Sua frente é um caralho, rapaz. Esse Fábio com essa música aí, rapaz, abandonou, foi embora, me largou, um cara de corno chorando. É, rapaz, rapaz, porra de Fábio, rapaz. Sua frente, sua frente é um caralho, rapaz. É Carnaval, tá cantando música de Carnaval, rapaz. Lá em São Paulo, lá em São Paulo, tá botando água. Pronto, olha. Chama a Fábio pra cantar lá onde é lá em São Paulo. Fábio, manda ele lá pra São Paulo. Aí chama aquele rebanho de corno, bota tudo junto e manda ele cantar que vai ser uma choradeira da desgraça. Vai ser uma choradeira, não sei se vai encher o tanque, lá em São Paulo, vai ser uma choradeira de lá. Porque eu nunca vi um lugar pra ter corno. É cantar essa música que ela começa a chorar. É, minha mulher, pô, vai lá te lenhar, vai tomar o seu caneco, rapaz. Porra de Fábio, sua frente, sua frente é viadagem. Isso é viadagem. Se não é sua frente, isso é viadagem. É carnaval, rapaz. Vamos cantar música de carnaval, piscirico, pra dar pra lenhar aí, rapaz. Um negócio de... Minha vida é um caralho, rapaz. Pô, isso é sua frente, pra mim é viadagem. Sorpresa, pra mim é viadagem. Quem vai tomar, nunca vai acabar de corno. Vai chorar lá em São Paulo, que lugar que tá faltando água, é lá nem aqui, não, rapaz. Eu não tô aguentando mais. Pô, essa morte aqui é levada só de Fábio. 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 Eu vou te pegar, Fábio. Se eu vier me bater com o bolso, você vai cantar chenhenhen. Aí sim, aí eu vou aguentar. Chenhenhen. E agora o negócio de... De porra de... Não abandonou, minha mulher foi embora. Pô, então sobrava sua frente da cara do caralho, rapaz. Pô, isso aí é viadagem. Vai tomar no caneco. Quem mandou foi eu, rapaz. Não, do caneco acabou. Vai tomar no caneco.